O Impressões está de volta e hoje a nossa conversa é com o deputado estadual Tovar do PSDB. Deputado, o senhor já pode fazer uma avaliação do primeiro semestre como deputado estadual e que avaliação o senhor faz desse período? Olha, avaliação extremamente positiva. A Assembleia trabalhou durante esses seis meses, cinco meses e alguma coisa, porque nós assumimos em fevereiro, dia 1º de fevereiro, aprovando projetos e leis e em nenhum momento nós nos furtamos a fugir do debate. Debatemos o assunto de drogas, debatemos o assunto, nas escolas inclusive, debatemos o assunto da educação, enfim, qualquer debate que seja palpitante no estado da Paraíba. A telefonia foi alvo de uma CPI. A problemática da água, nós instituímos uma frente parlamentar da água e rodamos o estado inteiro, água sem custo para a Assembleia. Aliás, acho que pouca gente sabe, talvez não tenha sido muito noticiado, mas o senhor foi um dos autores da proposta para se criar a frente parlamentar da água. Isso. Talvez tenha sido, Cláudio, a minha primeira proposta. Assim que eu entrei, eu em Campina eu debatia muito o problema de água, do lixo. Até aqui não foi diferente. Eu comecei a entrar no problema da água. Eu tenho um paralelo que eu faço sempre e as pessoas que vão me assistir vão me concordar, eu tenho certeza disso. Olha só, nós temos 12% da água doce do mundo. Isso é um dado internacional. Não sou eu que estou inventando. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. Nós temos 2,1% da população do mundo. Então, olha, tem muita água para pouca gente. E essa água está sendo má administrada. Está indo para, ou sendo de mau uso ou indo para o mar. E nós estamos ainda no século que nós estamos, depois do telefone celular, onde todo mundo vê todo mundo, depois do WhatsApp, Instagram e Facebook. Está discutindo ainda como a água vai chegar na sua torneira, discutindo ainda os vasos comunicantes do nosso país. Ora, se nós temos água do norte, transporta essa água do norte para o nordeste. Se nós temos o nordeste, transforma para o sul ou sudeste. Isso acontece em vários países. Os Estados Unidos fez isso na década de 30. Nós estamos já no ano de 2015 ainda discutindo essa questão. Os projetos de leis foram discutidos aqui nessa casa e também dos debates diversos que nós discutimos aqui com empresas, com empresários, com turismo da Paraíba, com todos os outros assuntos que geraram discussões de parlamentares ou até mesmo da sociedade civil. E nós trouxemos para essa caixa de ressonância que daqui sai para chegar lá em Conceição, no Sertão do Estado, Cachoeira dos Índios e também Cabedeiro, João Pessoa e a Grande Campina Grande. Ao falar sobre a importância da água, o senhor citou a necessidade da água para, por exemplo, impulsionar o turismo. E há uma proposta sua também de reviver, reinstalar a Parlatur aqui na Assembleia. Isso. A Parlatur, isso já foi também fustigado pelos populares mesmo, as pessoas que vivem do turismo aqui de João Pessoa. Aí eu comecei a estudar. A Parlatur era uma frente parlamentar de apoio ao turismo, que era presidida e muito bem presidida por Iraí Lucena, ex-deputada dessa casa, que tem uma história magnífica na casa. E ela levava a Parlatur com unhas em dentes. Ela discutia muito esse assunto. E aí é uma coisa que nós precisamos reviver, reacender. Acredito eu que não só o deputado Tova Corrêa Lima, mas todos os outros deputados, uma boa parte, também assinarão a Parlatur. E com isso, logicamente, Cláudia, ela vai começar a entrar em prática mais uma vez, a trabalhar nesse assunto. E vamos discutir, sejam as barracas ou restaurantes, como queiram chamar, do Jacaré, seja o turismo João Pessoa, até mesmo o interior do Estado. Nosso Estado tem várias belezas naturais. Já chegou a vez do Estado vizinho do Pernambuco, já chegou a vez do Estado vizinho do Rio Grande do Norte. E a Paraíba, me parece que sempre está com o carro ligado e esperando botar marcha. Nós temos aqui o ponto mais oriental das Américas, nós temos praias no vismo, nós temos o maior São João do Mundo, nós temos pegadas de dinossauros em Sousa. Enfim, se você parar para pensar, a Paraíba está sempre precisando de um empurrão. E a Parlatur vai resolver? Não, eu não estou falando que a Parlatur vai resolver. E a partir de amanhã, nós vamos começar a faturar com o turismo aqui. Mas é preciso dar alguns passos, dar os primeiros passos. É preciso discutir esse problema, é preciso que a gente sente com as pessoas que entendem, entendem muito do turismo, para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer e procurar políticas públicas para dar apoio ao turismo da Paraíba, não só de uma pessoa, mas de todos os paraibanos. Como o senhor é muito ligado a Campina Grande, houve recentemente um evento também de grande porte, aliás, de maior porte, que é o maior São João do Mundo. Qual é a avaliação também que o senhor faz sobre a edição desse ano? O São João já faz parte do calendário de Campina Grande, seja turístico, seja administrativo, seja cultural, seja financeiro. De quem coloca suas barracas, de quem fatura com o São João, ou até mesmo de quem vai para se divertir. Veja, meu pai não é de tanta diversão, meu pai é muito caseiro, gosta das diversões em casa, mas meu pai adora o São João. Eu adoro o São João porque é uma festa democrática. Está lá Cláudia Cavalho, está lá Tová, que assume hoje um cargo de deputado estadual, sempre digo que eu não sou deputado estadual, eu estou deputado estadual. E está lá seu Bil, que vendia pipoca na frente da Lurdina, era o colégio que eu estudava em Campina Grande, eu sempre encontro ele, todo o São João. O Campinense sempre diz que quer encontrar os amigos de outrora, os amigos do passado, vá para o São João de Campina Grande, você vai encontrar gente que estudou com você quando era novo, e etc, porque são as pessoas que moram fora e que vão no São João para Campina Grande, porque é uma festa típica. A avaliação, talvez esse ano tenha sido o maior São João em termos de público dos últimos anos. Deputado, a Assembleia tem atualmente uma comissão parlamentar de inquérito que está percorrendo o Estado todo para ouvir as queixas da população e das autoridades, lideranças políticas sobre a telefonia móvel. E o senhor também apresentou e foi aprovado aqui na Casa Epitácio Pessoa um projeto que diz respeito à telefonia móvel. Isso. Eu já tive, aliás, quem nunca teve problema com telefonia móvel aqui no Estado e no Brasil? A CPI faz um trabalho, Cláudia, esplendoroso. Eu aqui deixo o meu abraço de parabéns, inclusive, a Camila Toscano, que é a relatora da CPI. Não, minto, o relator é Bosquim Carneiro, João Bosquim Carneiro. Camila é membro titular e o presidente é João Gonçalves. Eu deixo, Ricardo Barbosa também faz parte da comissão parlamentar de inquérito. Eu deixo meus parabéns para eles, porque eles rodaram a Paraíba toda. Foram ouvir a população, seja de Cuité, onde eles vão hoje, seja do sertão da Paraíba, Souza, Campina Grande, nós estivemos lá, João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo. As grandes regiões polarizadas, eles escutaram, ouviram o povo, para que o povo falasse. Cada um que tem um problema com telefonia, cada um que tem uma reclamação. Uma das reclamações é de que quando você tenta, não sei se vocês chegaram a ver no jornal essa semana, um cidadão foi pedir uma telefonia celular para que seja cancelada ali, não conseguiu, terminou quebrando o vidro e etc. Isso acontece não com essa intensidade, porque é claro que você perde toda a razão, mas essa raiva acontece com muita gente. Tem gente que fala, olha, eu tenho que respirar muito no dia de ligar para um telefonia celular para resolver algum problema. E diante desses problemas, o e-mail, que é aquele códigozinho que tem atrás do telefone, que é a identificação do telefone, você, para cancelar aquilo, é uma burocracia maior do mundo. Então, eu dei entrada num projeto de lei, para que esse projeto de lei virasse lei aqui, é preciso ainda a sanção do governador Ricardo Coutinho, de que a telefonia celular, isso é uma emenda também, uma emenda aglutinativa do deputado Anísio Maia, ele, na verdade, o tempo era 12 horas, isso. E o Anísio Maia colocou para 24 horas. Depois que você tiver um problema com o celular e quiser cancelar a sua conta, se você quiser, por exemplo, se o telefone foi roubado, se você quiser cancelar o e-mail, você vai ter a empresa telefonista lá, terá 24 horas para cancelar o e-mail. Depois de cancelado o e-mail, aquele telefone não funciona mais para nada, nem para fazer ligações, logicamente o chip já não funcionará, nem os seus dados que estariam naquele telefone, eles serão vistos por mais ninguém. Aquele telefone vai funcionar, aliás, ele nem funciona mais, ele vai ser apenas uma peça eletrônica e vai servir para o lixo. Então, isso acontece já depois de uma luta danada, você para conseguir cancelar esse e-mail. Não é o e-mail, é e-mail. É difícil. Então, através desse projeto de lei, eu acho que nós vamos encurtar esse espaço, encurtar esse ato que existe para 24 horas. Deputado, nós certamente teríamos ainda muita coisa para conversar, mas o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui no Impressões. Eu que agradeço a você, Cláudio, agradeço a todos os telespectadores, espero que gostem do bate-papo. E a gente, eu sempre finalizo as entrevistas dizendo que eu estou sempre pronto para a gente bater um papo, conversar, seja com algum projeto de lei que seja aqui, ou da minha vida até pessoal mesmo. Eu tenho uma vida meio aberta para essas coisas. Eu uso minhas redes sociais, eu mesmo uso. Da mesma forma que eu alimento minhas redes sociais nos trabalhos legislativos aqui, eu faço essas, eu comunico o que eu estou fazendo. Eu comunico também os meus esportes, a minha família, minhas filhas, minha esposa, os meus estudos. Eu gosto de deixar a minha vida bem aberta realmente. Eu acho que é o nosso papel. Mas eu que agradeço mais uma vez a você e a todos os telespectadores. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana.